No Vale do Jequichonha, a Polícia Militar prendeu drogas avaliadas em mais de 100 mil reais. O caso foi registrado na cidade de Almenara. Há pouco eu recebi mensagem aqui de Almenara, né? Paz em Almenara, Fantoni! Drogas, 100 mil reais de drogas! É, Nicomédias, e a polícia contou, evidentemente, é o que a gente sempre fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou, a polícia trabalhou e tirou essa quantidade de drogas, Nicomédias. Basta a base de cocaína e mais celulares, todo esse material vai ser avaliado, principalmente os celulares, para saber para quem ligou, de quem recebeu a ligação, se tem algum contato, vai ser pedido a quebra do sigilo telefônico para saber quem ligou, quem recebeu a ligação, o que conversou. E o importante é que essa droga não chegou ao destino, ao traficante e, consequentemente, até o usuário. E aí você imagina, Nicomédias, que às vezes as pessoas tiram a vida de outra por conta de um pino de substância análoga à cocaína, por conta de uma porção, a tradicional, buchinha de maconha. Então você imagina essa quantidade de droga avaliada em 100 mil reais, mais de 100 mil reais, e o que ela poderia causar se ela chegasse ao destino. Então, é a polícia de Almenara, que é responsável pela segurança da divisa de Minas com a Bahia. Então, é a polícia trabalhando para dar paz e tranquilidade e as fiscalizações vão aumentar, Nicomédias. É importante que o disco de denúncia ajude, porque a partir de agora a polícia vai fazer um trabalho intensivo, principalmente nessas regiões de divisa Minas, Bahia, com o Espírito Santo, para justamente dar paz e tranquilidade dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá. Então, e se precisar uma viatura da polícia sair de um estado para o outro, agora é fácil. Tem aquele acordo da tríplice de divisa, então é fácil. Só dá um telefone, ó, tô entrando aí. Pode vir, seja bem-vindo. E o importante é que a sociedade tenha tranquilidade e segurança nesse final de ano, Nicomédias. Tranquilidade, segurança e paz para Almenara, Fantoni Peço. Obrigado, meu amigo. O Fantoni volta ainda hoje, não? Volta? Volta não, Fantoni. Bom fim de semana para você, Vitor Queen. Se eu precisar de você, eu vou chamar, tá bom, meu filho? Deus te abençoe, mas acho que eu não vou precisar não. É.